Música 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 também o Rafael representando aqui o doutor Eduardo da UIG, agradecer também o gerente do Bradesco, o senhor Stanley Hilton, também o presidente da CDN, Ziontino Vilela, o presidente do Sindicato Rural, o senhor Cedra Sabini, agradecer também o empresário Jadair Dias, pessoal da imprensa também, do jornal Gazeta Silvio, do jornal comunitário Adão Divino, também do jornal Tribuna, o Hélio Ruzeda. Agradecer também a doutora Renata Rezende, também o doutor Cláudio José, que é diretor regional da Secretaria de Justiça o pastor Sérgio Gaspar também o doutor Marcelo de Almeida gerente regional do Saneago a dona Esther também, obrigada pela presença de vocês aqui neste dia tão importante pra todos nós de Palmeiras a dona Alcione também, obrigada pela presença do Hospital Largo Stedberg e eu conço a palavra neste momento então pra secretária municipal de educação, Valida Dac Boa tarde a todos, gostaria de me apresentar o referente do senhor prefeito que entrega mais uma obra para o município de Palmeiras de Goiás uma obra de extrema importância porque a educação, ela é uma das coisas mais importantes dentro do município é a obra propulsora do desenvolvimento de um município então prefeito, parabéns mesmo eu trago aqui em nome de todos os servidores da educação o nosso muito obrigado pela esta construção maravilhosa Palmeiras de Goiás estava carente de um espaço como esse aqui então nós hoje temos esse espaço maravilhoso e temos a grata satisfação de estar aqui juntamente com o prefeito entregando esta obra para a população de Palmeiras de Goiás eu vou, em nome de todos os servidores quero entregar, senhor prefeito, ao senhor uma pequena homenagem pelo grandioso trabalho que o senhor tem desenvolvido na educação de Palmeiras de Goiás ele é a minha ajudante nós escrevemos aqui, prefeito meu óculos meu óculos está ali, por favor a vaidade de mulher não vai estar causando óculos? só na hora que eu preciso mesmo se eu percenei o senhor prefeito sonhar e ousar eis as premissas da conquista com o seu sonho e ousadia o senhor tornou realidade ei o senhor mas demilégio puro a valha e-mail sentiment pass entre Obrigado.